A Móveli passou por várias etapas nesses quase 20 anos de empresa, a gente começou como uma startup em Campinas, como várias outras empresas que estão aqui, a gente teve uma fase de focar em um cliente corporativo, uma fase de ser uma empresa mais de serviços, mas os últimos 10 anos foram os anos mais interessantes de crescimento da Móveli, onde a gente, primeiro, refundou a empresa com uma nova cultura, focou muito mais em gente, em propósito, em inovação, em contratar as melhores pessoas, tem uma cultura de fortíssima comunicação, um modelo de gestão muito mais preciso, isso possibilitou a gente crescer muito, a gente cresceu 200 vezes nesses últimos 10 anos e diversificar em diversos novos negócios. Então, com esse modelo de gestão e com essa cultura, a Móveli começou a investir em, não só em conteúdo no celular, mas também em entrega de comida, em tickets, em logística, em música, em pagamentos, em vários novos negócios. Então, nos últimos 2 ou 3 anos, com essa base de cultura, gestão e diversificação com inovação, a gente começou a captar mais dinheiro e investir maior ainda em um segmento que é comida. Então, estamos em uma outra etapa agora nos últimos 2 anos, a gente levantou meio bilhão de dólares e queremos criar uma empresa 100 vezes maior de novo. Estamos só começando e estamos animados. Para mim, o segredo da Móveli é cultura, pessoas. Nós falamos que nossos valores são gente firme, gente, as melhores pessoas e firme, foco no cliente, inovação, resultados, meritocracia e ética. A gente passa muito tempo reforçando a importância de disciplina no modelo de gestão, mas ao mesmo tempo, muito foco em pessoas, só o que importa em uma empresa como a nossa é pessoas, muito foco em inovação. A gente tem que se reinventar cada semestre, cada ano. Muitas vezes me perguntam, ah, quando a gente teve a ideia? Na Móveli não tem a ideia, a gente tem uma ideia todo dia. A gente executa ideias novas todo trimestre, a gente comete erros todo semestre, dezenas. O ponto é, a gente tem uma cultura de ser lean, de aprender rápido e de conseguir colocar algumas daquelas 100 ideias em prática e bem incerto que façam a gente crescer. Eu acho que manter essa cultura de inovação e disciplina ao mesmo tempo, a gente chama de cultura ambidestra, é o segredo de a gente conseguir fazer uma empresa que funciona e cresce. Eu acho, ah, bom, a Móveli levantou muito dinheiro, sei lá, mais de meio bilhão de dólares. Uma história que eu gosto de contar sobre isso é o seguinte, as pessoas perguntam, ah, como você, por que você sabe fazer isso e a gente não sabe? Antes disso, a gente recebeu 100 nãos. Quando a gente começou a levantar dinheiro, a primeira reunião foi um desastre e as primeiras 50 reuniões foram um desastre. As segundas 50 reuniões foram ruins. A partir da reunião 150, a gente passou a ficar médio. Hoje a gente é bom. A minha mensagem para vocês é, não desistam, aprendam a cada reunião, melhorem. Algumas dicas gerais, pensar grande, entender um mercado que seja realmente de grande potencial e por isso justifica entrar capital de risco. Aprender muito com o cenário global. Eu vejo muita gente falando, ah, quero fazer um projeto do tipo X. Você olhou quem são os similares nos Estados Unidos, na China, na Europa? É muito importante olhar como eles estão indo, aprender com eles e entender como você vai fazer melhor ou diferente desses players. Então, esses são três grandes pontos. Aprender e pensar grande e não desistir, porque faz parte, fazer várias até conseguir acertar. Tudo tem que mudar e muito. Tudo vai mudar, aliás. E as empresas que não correrem para liderar isso e empurrar vão perder espaço. Eu acho que a gente no Brasil, que é um pouco a sua pergunta, está devagar. Veja as pessoas pensando se vão investir em inovação e tecnologia ou não. Milpia absoluta. O mundo muda completamente em cinco anos e absolutamente em dez anos. Se você não começar hoje a investir muito mais em inovação e no futuro, a sua empresa vai perder espaço. Eu acho que a gente tem que ser vinte vezes mais agressivo aqui no Brasil. É isso que a Móvel acredita. E eu acho que mais empresas estão fazendo isso. Mas temos espaço para ser muito mais. Por exemplo, trecho artificial. Todo mundo tem que estar investindo nisso? Bilhões. Não é ficar pensando se é bom ou não. Então, tem que ser mais agressivo. Se não, vai acontecer como aconteceu com a revolução industrial. Todo mundo se industrializa e o Brasil fica para trás. Como aconteceu com outros ciclos econômicos onde o Brasil ficou para trás. É preciso que o Brasil lidere o próximo ciclo. É um ciclo de muitas oportunidades e a gente investir mais agora.